Dizem por aí Que o meu Deus não tem poder Que não tem valor O que ele fez Por mim e por você Dizem que morto ele está E perguntam como pode ser Um Deus morto fazer coxo andar E até cego ver Afirmo que ele vivo está Pois se morto estivesse Eu também morto estaria Deus de mim não se esquece Eu desafio a qualquer Deus Que intitulam por aí Perdoar pecados Levantar os mortos E fazer julgo cair O meu Deus anda pela tempestade Sem se avalar O meu Deus abre caminho Do certo passar No meio do mar Escolhe o homem como fez com Gideão E faz dele um campeão Ressaltar o pequeno E dar vitória aos céus Te apresento Meu Deus Esse é meu Deus Que ninguém pode carregar em uma procissão Ele é quem nos carrega em sua mão Seu trono está entronizado lá no céu Ele é mestrado e doutorado em milagre Seu nome é fiel Esse é meu Deus Que já não anda pendurado numa cruz É o rabi da Galileia, meu Jesus Ande com ele, creia nele pra vencer Receba a graça da unção que agora está sobre você O meu Deus anda pela tempestade Sem se avalar O meu Deus abre caminho Pro certo passar No meio do mar Escolhe o homem como fez com Gideão E faz dele um campeão Ressaltar o pequeno e dar vitória aos céus Te apresento Meu Deus Esse é meu Deus Que ninguém pode carregar em uma procissão Ele é quem nos carrega em sua mão Seu trono está entronizado lá no céu Ele é mestrado e doutorado em milagre Seu nome é fiel Esse é meu Deus Que já não anda pendurado numa cruz É o rabi da Galileia, meu Jesus Ande com ele, creia nele pra vencer Receba a graça da unção que agora está sobre você Te apresento 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 Te apresento